Neville Goddard disse uma vez que, se você supusesse mais frequentemente que seu desejo se realizasse, você seria o mestre de seu destino. Famoso por sua crença no poder da suposição e da imaginação, esta citação captura bem a essência de sua obra. Você já refletiu sobre a existência de uma força tão poderosa que poderia transformar seu desejo em realidade? A lei da Assunção é uma verdade profunda ou uma simples noção fantasiosa? Hoje, embarcaremos em uma jornada para desvendar os mistérios deste conceito fascinante. Esta lei nos desafia a questionar nossas ideias preconcebidas sobre a manifestação e nos convida a explorar o poder ilimitado que reside em nossa mente. A grande questão é saber se a lei da Assunção é uma força verdadeira que molda nossa realidade ou se não passa de um desejo piedoso. Vamos discutir o enigma da lei da Assunção e tudo o que ela implica. Portanto, fique conosco até o final e descubra. Para entender a lei da Assunção, é essencial reconhecer a importância de Neville Goddard. Nascido em Barbados em 1905, Neville Goddard foi um místico e precursor no campo da manifestação. Seus ensinamentos, baseados em interpretações místicas de conceitos bíblicos, ressoam profundamente entre buscadores da verdade em todo o mundo. A jornada de Neville o levou a explorar o poder transformador da suposição e sua sabedoria continua a impactar vidas globalmente. Entre os muitos princípios de Neville Goddard, alguns se destacam particularmente e estão diretamente ligados ao nosso tema de hoje. Primeiro, a imaginação cria a realidade. Neville acreditava profundamente no poder criativo da imaginação, frequentemente declarando, assuma o sentimento de que seu desejo já se realizou. Ele enfatizava que a nossa capacidade de suposição molda nossas experiências. No cerne dos ensinamentos de Neville está o conceito da assunção. A ideia é que assumir o sentimento de já ter realizado nossos desejos nos alinha com a energia necessária para a manifestação. Pergunte-se, como você se sentiria se já tivesse aquele dinheiro, aquele emprego, aquele relacionamento, aquelas férias dos sonhos? Como você se sentiria se estivesse realmente em paz? Encontre este sentimento, imagine-o, retenha-o e haja de acordo. Neville também encorajava viver no resultado final de nossos desejos. Ao residir mentalmente no estado de já ter alcançado nossos objetivos, modificamos nossa consciência e atraímos experiências correspondentes. Ele enfatizava a importância de escrever nossa própria realidade por meio de conversas interiores e cenários mentais. Ao direcionarmos conscientemente nossos pensamentos e diálogos internos, moldamos a história de nossa vida e influenciamos nossa realidade exterior. Por mais surpreendente que possa parecer, Neville também acreditava no poder da revisão de eventos passados pela imaginação. Reimaginando e revisando essas experiências, modificamos seu impacto no presente e no futuro. Este é um dos ensinamentos mais importantes de Neville. Tudo o que acabamos de discutir está centrado na lei da Assunção. Quando somos crianças, começamos a ver a vida através de uma lente tendenciosa, mais maravilhosa. Estamos cheios de deslumbramento, curiosidade e imaginação selvagem. Por que o céu é azul? Por que a grama é verde? Será que gigantes vivem nas montanhas distantes? Posso tocar um unicórnio? Todas essas divagações da imaginação desenfreada de uma criança provavelmente constituem alguns dos nossos primeiros e últimos contatos com a verdadeira magia e o deslumbramento. No entanto, à medida que crescemos, temos cada vez menos oportunidades de ver e tocar essa magia. Logo, o Papai Noel se torna um personagem fantasioso ridículo. A cor do céu e da grama não nos fascina mais. E a pergunta, por quê? Se torna uma reflexão tardia. Em algum momento, esquecemos como reimaginar o mundo à nossa maneira. Esquecemos de supor que nossas vidas poderiam ser exatamente como desejamos. Agora que você adquiriu algum conhecimento sobre a sabedoria de Neville Goddard, vamos aprofundar nossa exploração na essência de seu ensinamento, a Lei da Assunção. O que exatamente é isso? Em sua essência, a Lei da Assunção reconhece que nossas suposições, crenças e sentimentos moldam nossa realidade. Neville Goddard nos incentivou a transcender os limites do pensamento mágico e a abraçar completamente a ideia de que nossos desejos não são apenas possíveis, mas que já estão realizados. Imagine que você planta uma semente em um solo fértil. A Assunção é o solo que nutre a semente do seu desejo até que floresça em sua experiência vivida. Trata-se de viver a partir do resultado final e não simplesmente desejá-lo. Em termos simples, a Lei da Assunção propõe que você deve assumir o sentimento ou a realidade que deseja e, de alguma forma, essa realidade encontrará o caminho até você. Pode parecer um desejo ilusório, mas acompanhe-me para entender a diferença. Os desejos ilusórios frequentemente envolvem devaneios passivos e desejos sem intenção clara ou compromisso consciente, como jogar uma moeda em uma fonte e esperar um milagre sem participar ativamente do processo de criação. Por outro lado, a Lei da Assunção é um ato consciente e intencional. Trata-se de assumir um estado de ser e incorporar as emoções associadas ao resultado desejado. Não é passivo, é um compromisso ativo com as forças criativas do universo. O pensamento ilusório pode fazer você desejar uma mudança, mas a Lei da Assunção permite que você se torne o arquiteto da sua realidade. Não é um ato passivo, é um compromisso ativo com as forças criativas do universo. A Lei da Assunção é um ato consciente e intencional. Não se trata de esperar que seu barco chegue, mas desarpar e navegar pelos mares de suas suposições. Ao continuar nossa exploração, você entenderá como essa lei transcende os desejos piedosos, oferecendo um caminho tangível para manifestar a realidade que você deseja. Mas como transformar esses princípios em prática? Vamos lá! O primeiro passo é clarificar seus desejos. Comece definindo claramente o que você quer, seja um objetivo profissional, um relacionamento ou um desenvolvimento pessoal. A especificidade fortalece o poder de suas suposições. Recomendo cultivar o hábito de escrever esses desejos, seja em forma de diário, lista de afazeres, mapa mental ou quadro de visualizações. Colocar a caneta no papel ajuda a solidificar seus objetivos. O segundo ponto é criar afirmações. Crie afirmações positivas e no presente que reflitam o cumprimento de seus desejos. Por exemplo, em vez de dizer, eu vou ter sucesso, afirme, eu tenho sucesso e me realizo na minha carreira. As técnicas de visualização envolvem sessões regulares. Feche os olhos e imagine vividamente cenas onde seus desejos já se manifestaram. Um dos maiores desafios na implementação dessas práticas é a visualização correta de suas suposições. Neville frequentemente destacou a eficácia das visualizações a partir de um ponto de vista em primeira pessoa. Quando você visualiza, vê o mundo através dos seus próprios olhos, mergulhando nos detalhes e emoções da realidade suposta. Em vez de se concentrar no processo, veja-se vivendo a vida que deseja, seja a abundância financeira, um relacionamento gratificante ou o sucesso profissional. Visualize a cena final, engaje vividamente seus sentidos, sinta as texturas, ouça os sons e experimente as emoções associadas à realidade desejada. Neville enfatizou a importância de enriquecer suas visualizações no plano sensorial. Em primeiro lugar, adote um ponto de vista em primeira pessoa ao visualizar, vendo o mundo através de seus próprios olhos, nas cenas que você imagina. Isso personaliza a experiência e a torna mais vívida. O segredo está nos sentimentos. Concentre-se no aspecto emocional de suas suposições. Sinta as emoções ligadas à realização de seus desejos. Quanto mais autênticas e intensas forem essas emoções, mais eficaz será a sua suposição. Os sentimentos constituem a linguagem vibratória que se comunica com o universo. Neville destacou que não se trata apenas de pensar no seu desejo, mas de sentir como se já estivesse realizado, algo que pode parecer desafiador para muitos, não por ser difícil, mas por parecer inicialmente inadequado ou até decepcionante. Se você busca a abundância financeira, sinta a alegria e a segurança que a liberdade financeira traz. Se procura amor, mergulhe na sensação de calor e plenitude de ser amado. Seus sentimentos são a força magnética que atrai suas suposições para a realidade vivida. Por último, mas não menos importante, está a persistência. Mantenha suas suposições consistentemente, mesmo quando as circunstâncias externas sugerirem o contrário. A persistência é a chave para uma manifestação bem-sucedida. Imagine um jardineiro plantando sementes. Ele sabe que as plantas não brotam instantaneamente. Elas precisam de tempo, água, luz solar e, mais importante, paciência. A lei da Assunção requer essa mesma paciência. Algumas manifestações podem ocorrer rapidamente, enquanto outras podem levar tempo para florescer. O tempo divino é um conceito significativo aqui e sua paciência e perseverança são fundamentais para a realização de seus desejos. Esteja atento. Agora que você compreende a teoria, é hora de colocá-la em prática. A aplicação dessas práticas demanda um certo nível de fé. Vamos enfrentar a realidade. Inicialmente, você pode sentir-se cético ou impaciente. Isso é natural. No entanto, com persistência e prática, você começará a notar mudanças sutis em sua vida. Lembre-se de que a persistência é crucial, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Pode levar semanas, meses ou mais, dependendo da complexidade dos seus desejos e da consistência das suas suposições. Assim como qualquer habilidade, quanto mais você pratica, melhor se torna. A fé em Neville Goddard é essencial aqui, não apenas nos métodos, mas no estado mental mantido durante o processo. Enfrentar dúvidas e medos é normal. Superá-los fortalece suas suposições e determina seu sucesso. Sua fé e persistência moldam sua realidade. Ao explorar a lei da Assunção, lembre-se de que está despertando o poder interior para criar sua própria realidade. Assumir o comando da sua vida e se tornar o arquiteto da sua realidade é emocionante e transformador. Independentemente de suas crenças iniciais, explore e experimente. Deixe a imaginação fluir, sinta seus desejos como realidade e observe as possibilidades se desdobrarem. O poder da suposição reside em você, esperando ser despertado. Viva como se seus desejos já estivessem realizados e veja o mundo transformar-se ao seu redor. Mantenha-se curioso, imaginativo e continue manifestando a vida dos seus sonhos. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários, pois ela é extremamente valiosa para nós. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e dê o seu like se gostou do conteúdo. Ajude-nos a disseminar o conhecimento compartilhando este vídeo e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecemos por Quintena Coelho Agradecemos por Quintena Coelho